Oi, amorzinho da vida inteira! Tudo bem, amor? Vamos pra mais um vídeo resenha, vídeo resenha da dona abelha rainha, né? Porque estamos cheios de novidades pra mostrar pra vocês, então vamos de resenha hoje da nova base, finalmente, da dona abelha rainha. Deixa o like que são cheirosos, lindos, maravilhosos da vida do amor. Se inscreve no canal se você tá conhecendo a abelha rainha, se você gosta, se você já usa, se você é revendedora, se você é consumidora. Minha amiga, se inscreve, fica por aqui também, tá bom? Porque a gente sempre vem com vídeos da abelha rainha. Tem uma playlist aqui, ó, resteados de vídeos da abelha rainha. Então, pra você que tá conhecendo, pra você que tá começando a revender, tá começando a usar produtos da marca, Se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa resenha bafo! Esse produtinho, esse lançamento, quem me enviou foi a Né Distribuidora. Beijo, né? Muito obrigada, minha linda, você sempre presente aqui no nosso canal. Somos parceiras aqui no canal, vocês sabem. A Né, ela tem de toda a região de Guarulhos, Guarulhãos do meu Brasil. Minha cidade de Natal, tá? Cresci aí. Você que é de Guarulhos, esse é o Miguel Paulista, amiga, Né Distribuidora. É tanto distribuidora quanto revendedora, tá? Então, você que é de Guarulhos, quer adquirir produtos da abelha rainha, É só chamar a Né Distribuidora, tá? Tá aqui embaixo todos os links dela, telefone, o Instagram, só chamar ela pra conversamento. E junto com ela temos a Marciele, que atende a região de Porangaba, interior de São Paulo, E a Cintia Multimarcas, que entrega em todas as estações de trens e metrôs de São Paulo. Quem é de São Paulo aí, ó, elas entregam também nas estações de trens e de metrô, tá? O contato dessas três lindas estão aqui embaixo na descrição. Só você chamar ela pra conversar, você que é de Porangaba, você que é de Guarulhos, você que é aqui da Santa Leste, Só conversar com essas lindas maravilhosas, tá? E aqui está o nosso produto, ó, nossa base, que na verdade seria base líquida multi-benefício. Vamos pegar aqui na revista, vamos ler um pouquinho sobre ela aqui na revista, Que tá toda bagaçada na revista, gente, já. Ó, lá na página 15, lançamento nova base agora com tratamento. Base multi-benefícios, para uma pele radiante como nunca. A nova base multi-benefícios da Abelha Rainha, maquiagem, tem todo o poder de tratamento facial. Sua fórmula contém ácido hialurônico, que contribui para a redução de rugas e linha de expressão, Além de deixar a pele mais firme e hidratada. Sua cobertura média alta pode ser usada em qualquer ocasião. Possui setagem rápida, é resistente à água e a suor, tem ação anti-oleosidade e fator 20, fator solar 20. Uma base e multi-benefícios, né? E as cores, como sempre, né? Beige claro, beige natural, beige médio, beige escuro. E fica por aí, que eu acho que é um erro, um super erro, na Abelha Rainha, essa paleta de tons de base da marca. Porque, cara, eu nem sei se essa beige escuro vai dar certo em mim. Porque a minha outra, aquela base HD, a minha é a bronze e também é o último tom. Então, assim, eles param nesse tom aqui, ó. E o resto, gente? E a pele negra entra onde nessa paleta de tons, me faz? Não entra. Tem meninas que falam, reclamam muito pra mim aqui no canal e lá no Instagram, que não tem a cor delas, não tem o tom delas. As meninas que são mais... E tem a pele mais escura que a minha. Fala, Sula, eu não consigo usar as bases da Abelha Rainha porque não tem o nosso tom, realmente não tem. Então fica um alerta. Eu sempre tô marcando a Abelha Rainha no Instagram, falando pra eles aumentar a paleta de cores, paleta de tons, aliás, das bases deles. Inclusive, essa semana eu vou postar foto dessa base no meu Instagram e vou fazer um mini barraquinho. Vou marcar a Abelha Rainha falando pra eles estender essa paleta de tons porque não cabe, não dá pra todo mundo, entendeu? É que eu consigo arrumar. Eu faço uma iluminação, faço um pozinho mais escuro, ok, a gente sabe se virar. Mas tem gente que gosta do tom certo. Não, eu quero o tom certo pra colocar e ir embora. Você tem que ficar inventando. Então, gente, eles têm que aumentar essa paleta, né? A partir do momento que você lança um produto de beleza, você tem que atender todos os tipos, todos os tons de pele, né? Então, fica a dica aí, Abelha Rainha. E R$ 54,99 está por R$ 39,99, tá? E essa embalagem maravilhosa que eu achei a coisa mais linda, chamou muito a atenção, tá? De fato... Bom, o que é certo é certo, né? A Abelha Rainha realmente, ela erra nesse lance de tons de base, erra muito. Mas, de verdade, as embalagens deles têm melhorado a cada dia. As embalagens deles estão luxuosíssimas, né? Com uma ótima resistência, uma ótima apresentação também. Eu achei essa apresentação muito bonita. E vamos abrir aqui, então, a nossa base, né? Ó, ela vem aqui, ó, a cradinha. A Néia mandou bonitinho. Vou passar ela com pincel. De um lado com pincel e outro lado com espondinha, tá? Ó, também vem na caixinha assim, ó, igual vem a outra. A da D também vem na caixinha assim, bonitinha. Aí, aqui na caixinha fala a mesma coisa, ó. Base líquida multibenefício com ácido hialurônico. Preenche linhas finas e rugas. Pele macia e hidratada. Resistência à água e ao suor. Antioleosidade. Oil free, com fator 20. Tá? Vim falando aqui na frente com essa apresentação. E aqui atrás, fórmula com toque aveludado e efeito mate. Cobertura média e hidratante. Como não tem que dizer, ou ela é mate ou ela é hidratante, abelha? Que proporciona uma pele natural e radiante. Resistente à água e ao suor. Contém ácido hialurônico e fator 20. Que trata e previne o envelhecimento precoce. Eu vou usar, vou ficar com ela agora é cedo. Agora é 9 horas da manhã. Eu vou ficar com ela até umas 4 horas da tarde. Bom, vamos lá. A embalagem realmente é muito bonita, ó. Dourado, assim. Nossa, muito linda a embalagem, gente. Eu venho falando as mesmas coisas da capinha preta. Ó, mas a embalagem de fato é muito bonita, né? Bem linda. E vamos lá. Já peguei o meu pincel aqui. A cor que ela me mandou foi o último tom, né? Deixa eu ver se vem escrito aqui. Ó, beige escuro. Vem falando aqui, aqui atrás. Feito beige escuro. Então é o último tom, né? Vamos ver se vai dar certo aí. Aí aqui no modo de usar, aplique por todo o rosto com o cílio de um aplicador, esponja ou pincel. Em movimento de dentro pra fora e de baixo pra cima. Agite antes de usar. Ok, bela rainha. Vamos agitar. Deixa eu passar os cabelinhos aqui pra trás já. Não sei se vai dar certo o nosso tom, mas vamos tentar. A minha pele, gente, já tá cuidada, tá? Já tá cuidada, já passei os cremes. Cuidado que você tem que passar antes, né? Porque antes de passar a manhã a gente tem que tá com a pele já limpa, já com os cremes, já bem cuidada. Olha, eu acabei de umedecer a minha esponjinha. Vou tá usando ela de um lado e do outro lado o pincel, tá? Então eu vou começar com a esponjinha. Eu vou colocar uma quantidade mais ou menos. Olha aqui a cor. Deixa eu secar minha mão. Esse é o tom dela, tá vendo? Ó. Eu vou colocar aqui de um lado. Vou colocar assim mesmo, direto. Ó. A outra base, a base HD, ela também fica um pouco... É... Mais claro na minha pele. Tem um cheirinho de química, assim, sabe? Mas bem leve. Nada que incomode, não. Coloquei esse tanto e vou com a esponjinha agora espalhar tudo isso daqui. Eu tô sem espelho, vou usar aqui o visor mesmo do... Da câmera, ó. Ela é bem fácil realmente de esfumar. Eu coloquei pouco. Você viu que eu não coloquei muito, né? Eu achei ela ainda mais fina que a HD. Porque a HD é um pouco difícil de esfumar. Essa daqui eu achei mais fácil pra esfumar. Eu achei que cobriu bem. Eu achei que cobriu muito bem. Olha aqui, sem... E aqui com... Deixa eu pegar um espelho pra ver de perto. Ela tem uma cobertura muito boa e ela foi muito fácil de esfumar, gente. Muito mais fácil que a HD. Ela é mais fina, sabe? Mas ela tem uma cobertura bem boa, assim. Tão boa quanto e eu achei que o tom deu certo na minha pele. Então, vocês que tem o mesmo tom que eu, eu acho que vai até o nosso tom mesmo de pele. Um tom mais... Uma pele mais escura que a minha. Infelizmente, né, amiga? Mas, ó. Deu muito certo o tom. Ela dá uma pequena oxidada, ó. Depois ela vai adaptando, sabe? Gostei. Gostei dela com a esponjinha. Ficou um efeito bem natural, bem bonito, ó. Com certeza, na hora que eu passar com o pincel, vai dar um efeito mais reboquinho, né? Mas eu amei com a esponjinha. Eu tenho certeza que eu vou usar mais com a esponjinha do que com o pincel, porque eu adorei, assim. Vamos agora para o lado do pincel. Achei muito fácil esfumar com a esponja. Achei que ficou ótimo. Muito boa. Agora eu vou espalhar aqui também. Vou tentar espalhar com a mesma quantidade, que eu já nem lembro mais o tanto que eu coloquei. Acho que eu sei que tá bom, né? Gostei muito da textura dela, sabe? Essa também, ah, a dela é em mousse, né? Ela tem uma textura mais mousse. Essa tem uma textura mais base mesmo, sabe? Assim, normal, aquelas bases mais normais. E eu achei ótimo pra esfumar. Bom, vamos agora com o pincel. O tom dela na minha pele direto. Ó, ela começa meio laranja, tá vendo, ó? E depois ela muda. Então ela dá uma pequena oxidada. Mas que isso é bom, né? Porque daí chega mais no nosso tom. Ó, você vai aplicando, ela já vai oxidando. Ah, eu achei... Não ficou tão rebocão, não, gente. Ficou tão diferente da esponjinha, não. Claro, deu mais cobertura, né? Dá pra ver que deu mais cobertura. Só que não exageradamente. Eu acho que ia ter mais diferença, sabe? Da esponjinha. Mas não. Ficou ótimo. Super fácil de esfumar, gente. Eu amei. Ó, é que já tá seco. Seco, 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 ó. Realmente, ele tem uma... Ai, tô apaixonada nessa base. Secou muito rápido, muito rápido. Não fica peguendo, ó. Já secou. E eu acredito que por ela gerar uma base... Ela tem uma cobertura boa, mas ela tem uma textura fina. Eu acredito que dê pra passar mais uma camada aqui, ficar mais um reboquinho, sabe? Porque ela é fina. Se ela fosse uma base mais grossa, aí eu acho que nem ia dar pra fazer construção, não. Mas como ela é fina... Olha, gente. Já secou. E a pele fica gostosa, sabe? Você não fica com aquela pele pesada. Porque ela é fina, entendeu? Ela é bem suave. Uma base suave, mas com uma cobertura boa. Gente, eu amei essa base. Olha, o único erro realmente é na paleta de cores. Assim, de primeira impressão, né? É na paleta de tons. O único erro até agora. Eu vou ficar com ela o dia todo, né? Vou gravar outros vídeos com ela também. E aí no final do dia eu falo pra vocês o que se durou a base. Mas de primeira impressão aqui do agora, eu gostei. Achei ela muito boa. Coloquei na luz normal, na intensidade normal de luz. Olha. Não fica uma pele natural? Uma pele bonita? Uma pele leve? Não fica aquela coisa carregada? E eu gosto de bases assim. Eu gosto de bases mais leve. Não que eu não goste de reboco. Eu gosto. Mas eu gosto de bases que dê pra construir. Que dê pra gente ali dar uma controlada, né? Que dê pra controlar o nosso reboco. Então eu gostei dessa base. Porque eu sei que se eu passasse uma camada. É que eu não quero passar porque eu gostei. Gostei dessa cobertura. Tinha uma cobertura ótima. Bem natural. Bem bonita. A base fica bonita na pele. Tá aprovadíssimo. Só precisa melhorar mesmo na paleta de tons. Mas de restante até agora, eu gostei. Bom, vou ficar com ela o dia todo. Vou fazer uma outra make por cima dessa base. E aí eu vou gravar outros vídeos. E mais tarde eu falo pra vocês a durabilidade dele, tá? Eu vou passar só um corretivo. Que como eu vou gravar outros vídeos, eu vou fazer a make. Que eu vou passar um corretivo aqui também da abelha. Mas ó, tá seco. Seco, seco. Vou até pegar um papel pra gente fazer o teste de transferência. Pera aí. O que eu percebi? Que assim que eu abri, eu senti um cheiro de química. Mas quando você passa no rosto, ela fica um cheirinho gostosinho até. Sabe? Fica um cheirinho meio perfumado assim. Então, estranho isso, né? Mas depois que eu espalhei, eu senti um cheirinho... Tô sentindo aqui, né? Um cheirinho mais gostosinho. Ó, peguei um papel limpo, ó. Sem nada. E vou colocar aqui desse lado, que a gente passou primeiro. Ó, o papel nem gruda, ó. Não transfere mesmo, gente. Ixi, não marcou nada, ó. Não transfere real. Ó. Nada. Só um pouquinho aqui, ó. Porque eu coloquei aqui em cima na tese. Acho que tava úmido ainda. Mas ó, nada. Se fosse uma base que transferisse, né? O papel ia grudar aqui, ó. Mas não tá nem grudando. Então, ela realmente é sequinha, tá? Ai, gente, eu amei. Amei, amei, amei demais. Vou fazer outra make. Uma make aqui usando ela. E mais tarde eu falo pra vocês o que eu achei, tá? Se realmente a pele ficou boa, se realmente durou, se teve durabilidade que eles prometem, tá bom? Então, mais tarde eu volto aqui. Amor, eu já tava esquecendo do nosso teste da água, né? Que ela tem uma promessa aí. Que é resistente à água e à suor. Ó, vem falando aqui, ó. Resistente à água e à suor. Então, eu vou pegar um tantinho da base. Vou colocar um tantinho aqui na minha mão. Esqueci tanto aqui, tá bom. Eximelei toda a base, ó. Vou pegar a esponjinha e vou esfumar essa base aqui na minha mão. Ó. Como se fosse no rosto, né? Já vou esfumar aqui tudo. Dessa maneira, ó. Vendo que cobriu bem até a minha mão. Ele cobriu bem. Vou esperar secar um pouquinho. A base absorver na minha mão. E agora, com a ajuda de um borrifador, eu vou borrifar aqui em cima, ó. Pra gente ver se escorre alguma coisa. Ó. Vendo aqui, parece que não tá escorrendo nada, né? Ó. A água continua limpa, ó. Então, ele deve ser resistente mesmo. Deixa eu pegar um papel pra passar em cima. Vou passar aqui o papel por cima. Vamos ver se vai transferir muito. Não transferiu, ó. Gente, essa base. Olha só. Transferiu nada. Muito boa. Muito boa. Olha só o papel. Não transferiu absolutamente nada, gente. Tô passada. E apaixonada. Meu amor! Gente, agora são 11h30. São exatamente 23h30. E eu estou aqui com essa maquiagem, com a mesma base, lá de manhã. Você lembra que horas que era? Não lembro se era 9h, 10h, uma coisa assim. Então, já faz aí umas 12h, no mínimo. Que eu tô com a base, ó. Confesso pra vocês que depois da base, eu ainda passei o pó. Que eu gravei um vídeo pra vocês também do novo pó da abelha rainha. Mas, mesmo com o pó que é super fino, né? Eu achei que a base segurou muito, gente. Muito. Olha só. Aqui nesse cantinho que começou a brilhar agora, ó. Porque essa minha parte aqui é puro sebo, né? Aqui é puro petróleo brasileiro, minha amiga. Então, essa parte sempre fica mais brilhosa, né? Aqui também, na região T, né? Ó, que começou, ó. Tá vendo aqui no meu dedo? Agora que ela começou a querer sair, mas já são 12h, minha amiga, do antes de casa. 12h com a base ou mais. Então, eu posso dizer que eu amei. Eu amei que tá linda, ó. Se eu passar um pó aqui por cima, passo mais 12h, né? Com a base no rosto. Mas, ó, ficou ótimo. Ótima essa base. Tô apaixonada nela real. Principalmente pela cobertura dela, que eu achei uma cobertura boa, né? Ela tem essa textura mais fina, que dá pra gente construir camada. Aí, tudo é bom. Agora, no quesito de ácido hialurônico, essas coisas de mais tratamento, eu acho que a gente vai conseguir ver conforme for usando, né? Que não dá pra notar, sim. Mas, em questão da base em si, cobertura e tudo mais, eu amei. De verdade. Achei ela muito boa, muito bonita. E você? Vocês gostaram desse vídeo? Você já tem essa base? Se vocês têm essa base, já comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, cara. Qual é o tom que vocês estão usando pra poder ajudar outras meninas aqui. Me fala se vocês estão gostando também. O que vocês estão achando nessa nova base da Abelha Rainha. Eu já posso dizer que eu gostei muito. Vou continuar usando ela, porque eu só tenho um HD, né? Então, agora temos duas bases no nosso House de Beleza da Abelha Rainha. É isso, meu amor. Vai no nosso Instagram pra conhecer um pouquinho mais sobre os produtos. Instagram da Neia, da Cíntia, da Marcielle. Vai lá no meu também pra gente conversar, tá bom? Agora eu vou tomar um banho, vou tirar essa maquiagem toda, lavar o meu rosto, que eu tô o dia inteiro, né? Eu mereço um banhinho. Beijo no coração lindo, cheiroso, maravilhoso. E amanhã eu te espero. Amanhã tem vídeo de lançamento também. Então, eu te espero aqui, tá bom? Beijão e até lá.